Música Bem-vindo a mais um dia da nossa meditação na campanha 40 dias de jejum e oração pela família. Chegamos hoje ao nosso trigésimo dia e o tema desse dia é compromisso. O texto bíblico é Mateus 5, 33 a 37, parte do Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre a sua palavra. Então Jesus vai dizer que nós não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra. Nós não devemos jurar por nada para dizer que a nossa palavra tenha valor. Ele diz que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O meu sim precisa ser sim, o meu não precisa ser não. Jesus disse que o que passar disso não é de procedência divina. Como é que está a sua palavra? Como é que está o seu compromisso? O juramento que Jesus se referia era uma maneira no passado que as pessoas tinham de dar validade às suas palavras. Hoje nós fazemos isso através dos cartórios, com reconhecimento de firma, ou tornando um documento público para dizer que aquilo que de fato estamos dizendo é verídico, é verdadeiro. Tive uma experiência interessante no interior do estado, quando fui assinar um contrato de locação. E o senhor, ao me ceder a casa em aluguel, virou para mim e disse, eu não vou assinar esse documento. A minha palavra é sim. Eu não preciso assinar o documento. Para convencer aquele moço de que eu necessitava do documento para efeito contábil, não foi algo fácil. Para ele, a palavra dele era que tinha um valor, não importava o documento assinado. E a sua palavra? E o seu compromisso? Seu compromisso com a sua família? Seu compromisso com a sua esposa? O juramento que você fez diante do altar, na presença de Deus, dizendo que seria fiel à sua esposa, ao seu marido? Qual é o valor que isso tem? Qual é o valor para você da sua palavra? Há uma música da dupla sertaneja, Leandro e Leonardo, onde o título da música é Eu Juro. E aí, os cantores dizem assim, eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu juro que esse amor não acaba jamais. Vou te amar. É tanto querer, é tanta paixão. Te amo do fundo do meu coração. Para validar o amor, eles juram. Jesus está dizendo que eu e você não precisamos fazer juramento algum para validar a nossa palavra. E quando você disser que algo é assim, será assim. Quando você disser que algo não é assim, não será assim. Você não precisa jurar para dar validade à sua palavra. Mas como estão os seus votos? A sua palavra diante das pessoas tem valor? As pessoas dão credibilidade à sua palavra? E o juramento que você fez de fidelidade à sua esposa? E tantos votos que você, ao longo da sua história, talvez tenha feito com Deus? Sabe aquele voto de ler a palavra de Deus com fidelidade? Aquele voto de ser fiel e dizimista? Aquele voto de testemunhar? Como é que está isso diante de Deus? A palavra do Senhor vai dizer assim, Quando fizeres um voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Eclesiastes 5.4 Então, diante de Deus, pense, reflita todos os votos e compromissos que você fez com Deus, com a Igreja de Deus. Votos e compromissos que muitas vezes você fez com as pessoas, de pagar, de acertar. Votos que você fez com a sua esposa, com os seus filhos. Peça a Deus no dia de hoje que a sua palavra seja de fato verdadeira. Que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Que as palavras que você proferir tenham credibilidade na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sociedade onde você vive. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Obrigado.